Música Gente, bora lá fazer um brinquedo bem teatral, cênico, com direito a engrenagem, movimento e aí você pode escolher o seu personagem. Bora lá conferir a lista de materiais? Nós vamos precisar de dois retângulos de 10 por 30, vamos precisar de dois quadrados de 10 por 10 três círculos de 7 cm de diâmetro, cinco círculos de 5 cm de diâmetro, três retângulos de papel vamos precisar também de um pedaço de palito de 33 cm, três pedaços de palito de 15 cm e um pedaço de palito de 5 cm vamos precisar também de um papelão para a gente fazer os nossos personagens antes de montar a nossa caixa, eu já vou fazer a marcação dos furos então aqui, eu já vou marcar com os círculos maiores de 7 cm deixando um dedo de cada lado então ele vai ficar mais ou menos assim vou fazer essa marcação dos furos aqui eu já deixei furado, mas vocês podem furar com a ferramenta que vocês tiverem com lápis, com prego aqui já tem todas as marcações e todos os furos que eu vou precisar então, na parte de cima, na base da nossa caixa, são três furos que foram marcados pelos círculos e nas laterais eu fiz o furo no centro, então eu achei o centro e fiz também o furo de cada lado então, vamos montar a nossa caixa a nossa caixa bom, a nossa base, a nossa caixa está pronta agora nós vamos colocar a engrenagem primeiro vamos passar o palito só para acertar o fundo esse palito fica só com um pedacinho para fora e agora a gente vai usar aqueles círculos três dos círculos de 5 cm de diâmetro esse furo, ele foi feito deixando um centímetro de espaço daqui eu vou tirar o meu palito daqui para a gente montar a engrenagem vou deixar só nesse primeiro furo todos são marcados no mesmo lugar só que quando eu for colocar no meu palito eu vou colocar cada um em uma posição então, o primeiro eu vou deixar ele posicionado com o furo mais para cima o segundo o furo eu vou colocar de lado e o terceiro eu vou deixar o furo para baixo agora que a nossa engrenagem já está colocada aqui nós vamos posicionar ela tem que ficar debaixo do furo que a gente já marcou em cima da caixa a gente acerca direitinho agora desse lado nós vamos colocar um pedacinho de papelão só para ele não escapar daqui lembrando que eu não vou colar esse papelão na nossa caixa eu vou colar só na ponta do palito aqui eu cortei um pedacinho de papelão vou fazer um furo no centro só que eu não vou deixar ele varar até o outro lado eu vou fazer essa marcação só para dar espaço de a gente colocar o palito esse papelão serve para não deixar o palito escapar então ele não é colado na caixa ele está solto no palito então eu consigo girar o palito e o palito não escapar da caixa ele pode vir e ir sem escapar da caixa agora nós vamos usar os outros dois círculos de 5 cm vamos colar um no outro para ele ficar um pouco mais grosso nesse caso como é papelão vocês podem usar também a cola branca quando for trabalhar com as crianças eu estou usando a cola quente para acelerar o processo aqui eu vou fazer dois furos um no centro e o outro furo um pouquinho mais para cima o furo do centro é para a gente encaixar o palito então esse furo ele pode ser inteiro o furo de um lado para o outro o outro furo eu vou fazer no círculo só de cima então eu vou bater aqui dois furos agora eu vou passar a cola no centro vou encaixar no palito o nosso palito menor de 5 cm eu vou encaixar na outra parte vai ficar aqui eu vou passar um pouquinho de cola agora eu vou acertar a nossa engrenagem com os furos de cima e vou passar um pouquinho de cola para baixo daqui Prontinho. A nossa engrenagem está pronta. A parte de baixo, agora vamos fazer a parte de cima. Vamos usar agora os outros três círculos de 7 cm e usar os outros palitos. Os três palitos de 15 cm. Aqui, no centro do nosso círculo, nós vamos usar cola, colocar aqui por baixo e encaixar o palito. Então, primeiro, vamos colocar os nossos palitos para você encaixar o meio. Eu vou usar isso que tem uma ponta fina. Vou colocar todos. Vamos afrouxar um pouquinho. Vou tirar os palitos. Agora, vamos usar os retângulos para fazer um canudinho para encaixar aqui nesse buraco. Esses retângulos têm mais ou menos 6 por 4 cm. Então, eu vou fazer um canudinho. Um canudinho que caiba aqui nesse buraco. Passam um pouquinho mais. Então, eu vou fazer um canudinho para então. E agora, vamos usar o canudinho para você. E então, vamos usar o canudinho para Facebook. Vou colocar a parte de baixo. Vou enrolar no palito, porque aí a gente já fica com o tamanho certinho. E aí a gente vai encaixando, tá? Ele não pode sair na parte de baixo, então eu vou passar uma colinha aqui. Olha a branca mesmo. Vou encaixar esse canudinho aqui, certo? E aí eu coloco minha palita pra afrouxar aqui um pouquinho também, pra ele poder subir e descer com facilidade. Então ele consegue subir e descer com facilidade aqui. Esse canudo serve pra dar estabilidade pro palito. Se vocês tiverem um canudo que dê a espessura de plástico, e aí vocês podem reutilizar e usar nesse processo muito. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui na base, que pode ser também a cola branca. E aí eu faço o mesmo processo pros outros. Vamos colocar um pouquinho de cola no nosso círculo. E colar aqui na parte de baixo, na paleta. Vamos encaixar a paleta. Sem deixar a cola pegar no canudinho vermelho, tá? Tá aqui. Aqui na pele bem. E aí eu sigo o mesmo processo. Agora com a nossa engrenagem pronta, nós vamos partir pros personagens. Eu tenho meus personagens prontos. Vou mostrar pra vocês. São esses aqui, gente. Coisa mais linda. O cabeção e a cabeçona. E como eles se amam muito... Meu coração é lindo. Então eu vou encaixar. Eu fiz o furo aqui no meio do papelão, de todas as partes. E só vou encaixar. Mas antes... E que vocês podem fazer também, porque esse é o processo de criação. Então cada um escolhe o seu personagem. Cada um cria o seu cenário do jeito que achar mais interessante. Então aqui eu fiz um martinho. Pra ficar mais rico. E aí vocês podem fazer na parte da frente e na parte de trás. E colocar os seus personagens. Então eu vou colar o martinho. A mais formosa e linda do lugar. Cadê João, meu pretendido? Acho que ele quer ser meu marido. Não sei se aceito. Ele tem cabeça grande. É até interessante fazer esse cenário. Pra que os palitos não apareçam. Os palitos ficam mais escondidinhos. E agora eu vou encaixar os personagens. Ô, Rosinha, minha fulô. Oi. Te achei? Achou. Tu aceita casar mais eu? Sei não. Mas por que, Rosinha? Sei não. Oxê. Rosinha, eu lhe amo. Sei não. Sim. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar. E o cabeção e a cabeçona. Que amor, gente. Eles são lindos. E tá pronto o nosso brinquedo. Agora vocês vão escolher os personagens de vocês. E vamos lá brincar com as crianças. A mãe dele deu certo. Ô, gente, meu padrinho sisso. Valei-me. Ai, 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 ai. Meus amor, eu me encontrei. Ai, ai, ai. Santo Antônio, eu já casei. Ai, ai, ai. Vai ser Se não ia ficar pra tia, tia, papai Vai nada